Vaca, 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 bucetinha, bate ela no chão Caca, pere, que tá em cima do malvadão Vaca, vaca, bucetinha, bate ela no chão Caca, pere, que tá em cima do malvadão 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 Trepa, 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 trepa,uuuu, minha sofada Desse novinha, nickname, afana na latinha Desse novinha, desenho novinha, bafano, bafano na latinha Desce novinha, desenho novinha, bafano, bafano na latinha Bafora lança no singa da parma Fuma maconha no dons do singa Bafora lança no singa da barba Fuma maconha no doze do singa Cacacacá periquita em cima do malvado Trepa, 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 trepa Zambinha só foda Bafora lança no singa da barba Fuma maconha no doze do singa Vai cá, vai cá, bucetinha, bate ela no chão Cacacá periquita em cima do malvado O MP7013 no comando, no comando, no comando, no comando, no comando, no comando, no comando Falta, falta, putaria, porra Falta, puta, puta, puta